Nauruja, meu irmão Vai, delinquente, fala aí Vem cá, tudo bem Vovó, você gosta do seu netinho, Marcelo? Você gosta? É carinho que você gosta Gosta, seu netinho Minha neta adotada Gosta, gosta, né? Eu tô na família Tá coadida, cara Tá coadida, tá boia, mano Tá coadida, cara Tá coadida Tá coadida É isso mesmo, é isso mesmo Fica no telefone não Fala aí, fala aí, delinquente Diz aí, eu tô aqui É a Maria do que eu também tenho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau